A verdade é uma mulher? O cristianismo é um platonismo para o povo? Tudo isso está contido no prólogo do livro Além de Bem e Mal, ou Além do Bem e do Mal, do nosso querido Nietzsche. E a gente vai ler e vai entender tudo isso agora. Oi gente, bem-vindos de volta ao Filosofares. Hoje a gente vai ler o prólogo do Além do Bem e do Mal juntos. É curtinho, vocês vão ver. E eu vou explicando para vocês passo a passo aqui o desenvolvimento do pensamento do Nietzsche nesse prólogo, que já dá o tom do livro e ao mesmo tempo já introduz três, quatro temas importantes que a gente vai ver nesse texto e que ele vai desenrolar à medida que o livro vai avançando também. Se interessou pelo conteúdo, você gosta do que a gente fala aqui sobre o Nietzsche, né? Esse aqui já deve ser, sei lá, o quinquagésimo vídeo sobre o Nietzsche. Você acompanha o nosso trabalho? Quer apoiar? Esse é o seu momento. Você pode curtir o vídeo, você pode se inscrever no canal, mas se é importante o Filosofares continuar produzindo para a internet, considere se tornar membro aqui do canal. Aqui embaixo a gente habilitou o botão Seja Membro e tem quatro faixas de apoio para você aproximar do nosso canal, dar aquela força e também receber recompensas, tá bom? Dá uma conferidinha aqui no Clube de Membros. Ah, não quero participar do Clube de Membros. Também a gente habilitou aqui no canal agora o Valeu Demais. Dá uma contribuição para a gente, tente mandar, assim, o que você puder, o que você conseguir. Ah, não consigo nenhum nem outro. Sempre tem a nossa chavinha do Pix aqui na descrição, a partir de um real. Toda ajuda é válida. Voltando para o vídeo, porque você veio aqui estudar o Nietzsche, né? Vamos lá, então, ler juntos o prólogo e eu vou falar para vocês os principais temas e as principais ideias aqui. Supondo que a verdade seja uma mulher, o Nietzsche já começa aqui com a ideia de que a verdade é uma mulher. Supondo, não seria bem fundada a suspeita de que todos os filósofos, na medida em que foram dogmáticos, entenderam pouco de mulheres? De que a terrível seriedade, a desajeitada insistência com que até agora se aproximaram da verdade foram meios inábeis e impróprios para conquistar uma dama? Aqui vocês já percebem, né? Que se a gente perceber que a verdade é uma mulher, a gente vai falar que os filósofos estão cortejando essa mulher. Estão querendo domá-la, estão querendo pegá-la para si, conhecê-la por inteiro, determiná-la, estão querendo ser donos dela mesmo, né? Ser donos da verdade, como antigamente homens sim achavam dono das mulheres. Antigamente, né? Não sei se isso mudou muito. Então, desse jeito, é certo que ela não se deixou conquistar, porque se a verdade é uma mulher, e o Nietzsche vê muitas mulheres assim, né? Visto a relação dele com a Lúcia Romé, elas não se deixam conquistar, elas são livres. Eu sei o que você está pensando, né? Mas o Nietzsche não tem falas problemáticas, meio machistas? Tem, como todo homem da época dele, mas em alguns momentos ele traz essa nuância aqui da mulher, né? Ser também um espírito livre. Vamos lá. É certo que ela não se deixou conquistar, e hoje toda espécie de dogmatismo está de braços cruzados, triste e sem ânimo. Se é que ainda está de pé. Pois há os zombadores que afirmam que caiu, que todo dogmatismo está no chão, ou mesmo que está nas alturas, está nas últimas. Falando seriamente, há boas razões para esperar que toda dogmatização da filosofia, não importando o ar solene e definitivo que tenha apresentado, não tenha sido mais que uma nobre infantilidade e coisa de iniciantes. Então aqui o Nietzsche está dizendo que todo filósofo que tenta encontrar a verdade como se fosse uma coisa pronta para ser dominada, conhecida e assimilada, como esse homem que está ali cortejando a mulher, esse filósofo, ele tem uma postura de uma pessoa dogmática, né? E o dogmatismo, vocês sabem, é aquela ideia de que a verdade está pronta, ela não precisa ser debatida, ela só precisa ser assimilada, tá? Então todo filósofo que fez isso, e aí aquele que está mirando, vocês vão ver daqui a pouco, exatamente em Sócrates e em Platão, e toda a consequência histórica, moral que o pensamento de Sócrates e Platão trazem, vocês vão perceber então que o problema que nasce com essa ideia muito cristalizada de uma verdade. E aí, ó, e talvez esteja próximo o tempo em que se perceberá quão pouco bastava para constituir o alicerce das sublimes e absolutas construções filosofais que os dogmáticos ergueram. Eles ergueram essas colunas, né? Mas por muito tempo eles não foram importunados. E o Nietzsche está dizendo, bom, cheguei, né? Eu estou aqui para importunar esses dogmáticos. Alguma superstição popular de um tempo imemorial, como a superstição da alma, que como superstição do sujeito e do eu ainda hoje causa danos. Talvez algum jogo de palavras, alguma sedução por parte da gramática, ou temerária generalização de fatos muito estreitos, muito pessoais, demasiado humanos. Quer dizer, esse edifício foi construído com isso, né? Quais são as colunas desse edifício? As superstições da alma, o sujeito, o eu, o jogo de palavras, né? A sedução da gramática, tudo isso. Ele está criticando a história clássica da filosofia, a história que constituiu a ideia de que nós somos um eu, de que há verdade, de que existe uma alma, tudo isso. A filosofia dos dogmáticos foi, temos esperança, apenas uma promessa através dos milênios. Assim como em época anterior à astrologia, a cujo serviço também tenha se aplicado mais dinheiro, talvez tenha se aplicado mais dinheiro, trabalho, paciência, perspicácia, do que para qualquer ciência verdadeira até agora. A ela e suas pretensões subterrenas deve-se o grande estilo da arquitetura na Ásia e no Egito. O que eu estou falando disso aqui? Aqui. Esses fundamentos são tão antigos que eles duram muitos anos. Fundamentos da filosofia clássica, né? Inclusive, ele está comparando aqui a astrologia. Como um dia foi... Acho que o Nietzsche não previa que a gente estaria falando de signo ainda hoje. Mas, enfim, como a astrologia se fundamentou a cultura durante muito tempo, como uma coisa séria, mas depois de muito tempo ela foi perdendo, né? Foi perdendo a seriedade e foi ruindo, né? Como lá no Crepúsculo dos Ídolos ele fala, né? Que esse ídolo tem pés de barro. Uma hora ele vai ruir, né? Parece que todas as coisas grandes para se inscrever no coração da humanidade como suas eternas exigências tiveram primeiro que vagar pela Terra como figuras monstruosas e apavorantes. Uma tal caricatura foi a filosofia dogmática, né? A doutrina vedanta na Ásia e o platonismo na Europa, por exemplo. Quer dizer, essas filosofias mais cristalizadas, mais moralizantes, elas nascem como esse monstro, mas aos poucos as pessoas vão assimilando, assimilando, e de repente ninguém se lembra que elas foram um dia monstruosas, né? Não sejamos ingratos para com eles, embora se deva admitir que o pior, mais persistente e perigoso dos erros até hoje foi um erro de dogmático. A invenção platônica do puro espírito e do bem em si. Então aqui ele começa a crítica platônica. Ele começa essa crítica platônica para dizer, inclusive, que, bom, durante muitos séculos o mundo foi platônico, né? E aí ele até vai chegar a dizer, daqui a pouco vocês vão ver, do cristianismo em relação a isso. E as colunas do mundo platônico têm a ver com a ideia de que esse mundo está dividido, né? Entre aquele que é o verdadeiro, que está fora daqui, por isso a gente precisa lutar por ele, pelo ideal, e esse mundo que não é o verdadeiro, ele é provisório, por isso ele precisa ser negado, né? Toda a cultura cristã, europeia, ocidental, foi construída em cima disso. E até, ele vai dizer o seguinte, mas agora que está superado, ele está escrevendo isso em 1885, portanto ele tem uma esperança, né? De que os movimentos artísticos, de pensamento, inclusive das notícias que ele recebia da França, de quanto que ele via já o cristianismo se enfraquecendo, ele está dizendo, bom, a gente está na hora da gente fazer essa virada, né? Então, ó, mas agora que está superado, agora que a Europa respira novamente após o pesadelo, e pode ao menos gozar um sono mais sadio, somos nós, né? Lembra também aqui, que já passou a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, né? Já tem muita... O humanismo já floresceu, né? Então, olha lá. E pode ao menos gozar um sono mais sadio, somos nós, cuja tarefa é precisamente a vigília, os herdeiros de toda a força engendrada no combate a esse erro. Certamente significou pôr a verdade de ponta cabeça, negar a perspectiva, a condição básica de toda a vida, falar do espírito e do bem, tal como fez Platão. Sim, pode-se mesmo perguntar, como médico. De onde vem essa enfermidade no mais belo rebento da antiguidade em Platão? O que ele está falando aqui? Ele está falando que está na hora de, de novo, reverter a perspectiva. Se Platão... Platão fez isso. Ele pegou aquilo que era valorizado na Terra e colocou que era acima de nós, né? Os valores da mitologia grega, eram os mais valores da coragem, da virtude, da força, da rebeldia, da liberdade, colocou tudo isso abaixo. E colocou tudo aquilo que era vil, né? Que era a pequenez, o silêncio, a... 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 a sese, tudo isso acima, né? Então, o que o Nítio está falando? Chegou a hora, de novo, de virar tudo isso a ponta cabeça, né? A gente falou lá, de onde vem essa enfermidade no mais belo rebento dentro da antiguidade em Platão? Ou seja, essa enfermidade de virar as coisas de ponta cabeça. O malvado Sócrates o teria mesmo corrompido? É culpa de Sócrates essa ideia de... Porque o Nítio já está trabalhando a ideia que ele vai colocar ali no Crepúsculo dos Ídolos. Inclusive, se você tem interesse pelo Crepúsculo dos Ídolos, lá no site tem um curso inteirinho sobre o Crepúsculo dos Ídolos, o link vai estar aqui embaixo do site, filosofares.com.br. E aí, você... Será que é o Sócrates que fez isso com Platão? Essa ideia de negar esse mundo e valorizar um outro, de virar as coisas de ponta cabeça? O malvado Sócrates o teria corrompido? Teria sido realmente Sócrates o corruptor da juventude? E teria então merecido a cicuta? Mas a luta contra Platão, ou para dizê-lo de modo mais simples, e para o povo, a luta contra a pressão cristã eclesiástica de milênios, quer dizer, o platonismo se transformou numa pressão cristã eclesiástica de milênios, pois cristianismo é platonismo para o povo. Ódio a essa terra, amor a uma terra que está fora daqui, que a gente não tem certeza dela, que a gente vai ver em algum momento, resumindo, isso é um discurso que está no platonismo, desenvolvido de uma forma, mas ele foi espelhado no cristianismo e desenvolvido também para a gente odiar essa vida, segundo Nietzsche. Produziu na Europa uma magnífica tensão do espírito como até agora então não havia na Terra. com um arco assim teso, pode-se agora mirar nos alvos mais distantes. Sem dúvida, o homem europeu sente essa tensão como uma miséria e por duas vezes já se tentou em grande estilo de estender esse arco. A primeira com o jesuitismo, a segunda com a ilustração democrática. São maneiras de transformar esse platonismo, o jesuitismo é essa pregação a levar a palavra de Deus a todo mundo nessa catequese e de outra maneira é a democracia, a ideia de que todo mundo pode participar de decisões. Nietzsche tem problema com a democracia justamente porque ele percebe que achar alguma coisa que seja para todo mundo e juntar todo mundo na ideia de humanidade vídeo sobre humanidade vai estar aqui em cima aparecendo nos cards porque é uma discussão grande é problemático porque isso acaba calando silenciando as particularidades a qual pôde realmente conseguir com a ajuda da liberdade de imprensa e da leitura de jornais que o espírito não mais sentisse facilmente a si mesmo como necessidade os alemães inventaram a pólvora todo respeito mas ficaram novamente quites inventaram a imprensa essa ideia de que as coisas elas podem chegar mais rápido das pessoas e aí a imprensa ela ajuda nisso e essa informação de que as pessoas não precisam mais construir nada elas vão só receber o conhecimento por exemplo a informação mas nós que não somos jesuítas nem democratas nem mesmo alemães o bastante nós bons europeus de novo o Nietzsche aqui usando essa expressão que já apareceu em outros lugares que para ele o bom europeu é aquele que despreza os nacionalismos que se empenham na ideia de que a Europa ela é maior mais ampla do que a própria essa ideia dos nacionalismos das ideias de juntar as nações em torno de um ideal e espíritos livres muito livres nós ainda as temos toda a necessidade do espírito e toda a atenção do seu arco e talvez também a seta a tarefa e quem sabe a meta ou seja a gente tomou nas mãos agora esse arco que estava na mão dos jesuítas que estava na mão dos democratas que estava na mão dos alemães a gente tomou esse arco a gente tem ele nas mãos agora a gente tem a meta a seta que que é destruir o platonismo destruir o cristianismo e destruir as bases dessa construção que é frágil essa ideia de que a verdade ela existe e ela pode ser conhecida ela pode ser conquistada como uma mulher bom é isso eu sei que ficou talvez muitas lacunas não quero deixar esse vídeo muito grande vamos conversar aqui nos comentários conversa entre vocês deixem também as suas impressões peçam outros trechos eu vou aparecer aqui de vez em quando com trechos de filósofos vamos começar aqui com o Nietzsche mas pra gente comentar e no texto é importante fazer filosofia com o texto se você gostou desse novo formato de vídeo deixa aqui embaixo considere-se apoiar o canal aqui do lado mais dois vídeos sobre o Nietzsche e sobre essa temática da verdade a gente se vê numa próxima muito obrigado pela companhia e tchau e tchau